E aí pessoal, segue agora a última parte do tour Vale Sagrado, o sítio arqueológico Pisaki. Depois de você se fartar de sítios arqueológicos, pensei que seria apenas mais do mesmo, que Pisaki tinha apenas um grande degrau colado nas montanhas, mas me enganei em relação a isso, conforme abordaremos já já. E logo na entrada você é recepcionado por uma pequena feirinha, que vendem vários produtos peruanos. Pisaki, assim como Olantaitambo, era uma estrutura militar, religiosa e agrícola. Agrícola porque dava pra ver de acordo com os gigantes degraus utilizados para cultivo de plantações. Aqui era responsável por defender a parte sul do Vale Sagrado, enquanto que Xoquequiral defendia a parte oeste. Não sei se eu pronunciei correto, tá? E Olantaitambo, a parte norte. O local também controlava uma rota que ligava o Império Inca à fronteira da floresta tropical. As ruínas ficam mais ou menos de 3 a 3 e 300 metros de altitude, o que fazia perder o fôlego bem rápido. Alguns historiadores dizem que Pisaki foi estabelecido para proteger Cusco de possíveis ataques das nações Axaninca. Não se sabe ao certo quando foi construída, mas afirmam que não foi antes de 1440. Somente na década de 1530, os conquistadores espanhóis, junto com Francisco Pizarro, destruíram este local. E a moderna cidade foi erguida ou construída no vale pelo vice-rei Toledo durante a década de 1570. E lá na frente vocês estão vendo as imagens que geralmente aparecem desse local. Esses vastos, eu chamo assim de degrau, degrau gigante. Mas além disso, lá no fundo é possível ver algumas construções bem além desse local. Como um pequeno templo antigo lá no topo da montanha. Lá na frente é onde ficam as construções antigas. E você descendo a escada tem um caminho aqui à direita. A direita é onde fica o banheiro. Então, é para aqueles que estiverem com a bexiga cheia. Outra coisa, o número 2. A direita é onde fica o banheiro. 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 E aqui temos o nosso guia explicando sobre a história local, e logo subiremos no topo da colina. O ruim é que eu achei o tempo meio apertado pra tentar visitar todos os cantos, então tive que sair que nem louco pra subir no topo da montanha e voltar rápido no ponto de encontro. Música Após a explicação, optei por visitar cada canto e registrar essas belas imagens. Música 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 E agora subindo no ponto mais alto deste sirtio arqueológico. A vista na parte de cima é fantástico, valeu a pena o esforço. Dá pra se ter uma visão geral deste parque ou deste sítio arqueológico. Tive que descer rápido porque já estava estourando o tempo combinado. Para terminar com chave de ouro, uma linda vista do pôr do sol. Em Pisaque. E assim termina o passeio aqui no vale sagrado. Música Mas antes de retornar ao cusco, eles passam em uma loja meio que patrocinada, que vendem pedras da região, que não achei assim nada demais. Bom, espero que vocês gostem dessas dicas, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Música 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 Música